Preste atenção neste vídeo que nós vamos colocar no bar agora. Ônibus assaltado no povoado Calumbi, o querido povoado Calumbi, onde tem um polo gastronômico, né, os restaurantes de camarão, ali no querido Calumbi, em Nossa Senhora do Socorro. O ônibus foi cravado de balas. Solte o vídeo aí, põe na tela do Balanço Geral. Olha aí, pessoal, a banda de idade como tá aí, 31 tiras. 31 tiras no buzão, parra o barril. Olha aí, esses vagabundos aí, parra o barril. A delegacia ali, e aqui o outro, a pedrejada. Olha aí, olha aí, como é que tá a vagabundagem aí. Esse aqui, esse aqui é apedrejado, piabeto aí. No lamarão. No lamarão, o bicho tá pegando. E o outro 31 tiro, pra roubar. Na verdade, foram duas ocorrências. Um ônibus, atiraram no primeiro ônibus, deram 31 tiros no ônibus, e o segundo ônibus foi apedrejado, a linha Piabeta. O ônibus foi apedrejado no lamarão. Os malas estão botando pra lascar o cano.